Fala galera, tudo bem, aqui é o Alex Play, começando para mais um vídeo aqui no canal Então, sobre esse aplicativo Project Z, que não tem Discord, usa ele, que é muito bom também É igual um Discord por aí, dá para falar no chat, dá para aportar coisas, qualquer coisa mesmo E tem coisas do tipo, tem do jeito que você quer, tipo, games, música, tal coisa Tipo, do seu, que você gosta, você vai encontrar a pessoa que você gosta Que, sei lá, tipo, coisa que você gosta, você vai encontrar pessoas que gostam do mesmo jeito que você gosta, sabe Então, é tipo isso aí Combatei 100 vídeos do canal, criou um grupo aqui e eu vou colocar vocês para contar novidades no meu canal, beleza? São exclusivas do canal Alex Play, Alex Mine Vou ver aqui no meu perfil online Ó, esse aqui no meu perfil, é claro, ó Ó, esse aqui no meu perfil, é claro, ó Ó, galera, eu vou mostrar aqui, peraí Você vai convidar amigos também, do jeito que você quer Tem lá, tem que botar um código para vocês adicionarem a tal pessoa Então, meu código é AlexBR Eu vou botar até no chat Tudo maiúsculo Bota tudo maiúsculo Em amigos aqui, ó Deixa eu mostrar Em amigos, é? Ou é coisa aqui, deixa eu ver Vem aqui Vai adicionando amigo, assim Aí você bota o meu código, assim, de convite Que é AlexPlay AlexPlay não, é AlexBR Só isso Só isso mesmo, AlexBR Pronto Só me adicionar lá e nós se encontrar lá no grupo, viu? Vamos bater 100 vídeos do canal Ainda não bateu Vai bater Então, valeu E falou E também, galera Se eu testar o Roblox em gravação Que não der certo Aí eu testo Depois eu testo, assim, tal Pra nós se encontrar também no Roblox Beleza? Então, valeu E falou Tchau 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 Tchau